Tengen estava tentando levar as garotas da mansão Borboleta para sua nova missão, mas Canal mostra seu desenvolvimento, decidindo impedir que ele faça isso. Vendo seu esforço, as outras duas garotinhas se juntam a Canal para ajudá-la, criando uma grande confusão. Tanjiro não sabe se Tengen está atacando ou sendo atacado. Tengen está atendo aqui.